Fala Dropshippers, aqui é o Gustavo do Cortes Market Digital e eu quero te apresentar o combo pra começar a ter resultado no Dropshipping. Abra sua loja na Shopify, a maior plataforma de lojas do mundo com 14 dias grátis. E adquira conhecimento pra ter resultado com Dropcash, feito por Lucas Recom, que já faturou mais de 55 milhões de reais. Clique nos links do combo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Cara, eu tô recebendo muita mensagem no direct falando o seguinte, Iago, eu não sei montar loja, como que eu montar minha loja, não sei o que. Duas coisas, eu tenho um vídeo de montagem de loja no YouTube, tá? Como montar uma loja profissional em uma hora. Só que não foque em montagem de loja no começo, se você não tem um produto bom pra vender na sua loja, não adianta você montar uma loja, cara. Não adianta. Foque essa mesma energia em caçar produtos bons pra vender, tá? Porque, mano, vamos supor que você vai lá e assina o plano da Shopify, ô caral, e você assina o plano da Shopify de 29 dólares. Assinou? Então você cria uma loja na Cartex, mano, que é uma plataforma grátis, você precisa de pagar 29 dólares. Mas vamos supor que você cria uma loja. Aí você vai ficar esperando lá, mano, até caçar produto, não, mano. Caça produto que você pode até montar a sua loja em cima desse produto que você achou. Um produto que tem um bom potencial, tá? Então, não inverte as coisas, e eu falo isso por conta própria, mano. Porque o que vocês acham que eu fiz primeiro? A primeira coisa que eu fiz na hora que eu comecei, o que vocês acham que foi? Loja, mano. A maior parte dos erros que vocês têm, eu cometi também. Por isso que eu falo que, mano, perdi tempo, hein, mano. Nossa Senhora. Porque, assim, eu não tinha acompanhamento, e quando eu comecei, em 2019, o mercado não era assim do jeito que tá hoje em dia, sabe? Hoje o acesso ao conhecimento tá muito mais de boa, muito mais de boa, mas muito mais de boa. Na época que eu comecei, nem Cartex tinha. Tinha que pagar pra começar. Nem Cartex, tá ligado? As DevT, mas nem era aberto ao público. Então, assim... Vocês tão... Mano, hoje em dia, quem começa no Dropshipping tá muito mais privilegiado do que eu. Eu, mano, tive que ralar. Ralar na prática. Você acha que tinha alguém fazendo um evento, assim, mostrando um conteúdo, conteúdo no YouTube, com não sei o que? Não tinha porra nenhuma. Era trem gringo. Os que tinha no Brasil na época era só conteúdo ruim. E trem embaralhado, que não explicava direito. Então, assim, velho, confiem. Porque eu já fui iniciante. Se você for ver os meus directs pras pessoas que eu acompanhava na época de 2019, eram os mesmos problemas. Internet, mano, é que tudo passa muito rápido, mano. São dois anos. Dois anos e poucos, né? E parece que foram dez anos. Porque tudo muda em... Meses, meses. Uma estratégia que tá funcionando agora. Para de funcionar. E depois volta. Tem que readaptar por...